Oi, professor! Bom dia! Quem é você? Ai, meu nome é Kim Jim. Ai, espera aqui, criança. Oi, professor, cheguei. Bom dia, senhor Kim Seu Kidim. Bom dia. Só se for pra você, né? Porque ninguém aqui nessa casa me respeita. Ih, começou. Eu mandei o Nanjoon lavar a louça e ele quebrou toda aquela miséria. Ai, meu Deus. Eu estou indignada porque eles acham que eu sou empregadinha, mas eu não sou, não. Jim, o que eu tenho a ver com isso? Olha aqui, professor, eu tô te contando. Você quer bater a boca comigo? Ai, ai. Oi. Olha, professor, tá diferente, tá bonito, cortou cabelo. O que você fez? O que você quer de roupa? É o quê? Eu não quero nada. Ele quer nota. X9 do caramba. E aí, tio? Hi, Lorena. Pera, por que as crianças estão na chamada? Porque são intrometidas. Ai, credo. Professor, não era pra aula começar às 10? Sim, e são 9h58. Ah, é? Aham. Ah, então vou voltar a dormir, tchau. E aí? Cheguei também. Pera, tem quantas crianças aí? Sete. São seus filhos? Não, são clones. Tem coos. Carrapato. Castigo de Deus. Tu tá aí desde quando? Desde agora, acabei de chegar. Podemos começar a aula? Não, falta o de mim. O que que tem eu? Ai, que susto, praga. Oxi. Quando você entrou? Ao mesmo tempo que você. E como é que eu não vi? É que ele é muito baixinho, a câmera não alcança. Ha, ha, ha. Como se você fosse muito alto. Será que a gente pode começar a aula? Sim, professor Linguiça. Quem descobriu o Brasil? Tiradentes. Mas é bu. Ô, seu mula, foi Tiradentes que descobriu o Brasil, não. Ah, não? Não, ele descobriu o dentista. Você não sabe das coisas, Junko? Mas é bu. Meu Deus. Quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral, seu jumento. Isso, Jim, isso. Ah, mas esse professor que não explica as coisas direito, a culpa não é minha, não. Professor, quando que vai ser o recreio? Não tem recreio, Terran. Ih, como assim? Que tipo de escola é esse que não tem recreio? Mas a gente não tá na escola. Ah, é verdade. Ah, eu vou voltar pra Espanha, tchau. Ele desligou? Não, Terran, ele tá online, só que tá invisível. Que legal, cara. Ai, Jesus. Pensem pelo lado bom, a gente não vai mais ter aula. Sim, e vocês vão ter tempo de sobra pra me ajudar a limpar casa. Ai, não, professor. Volta, por favor, professor. Nos livre da escravidão. Ha, ha, ha. Que engraçado, tô indo te buscar agora. Ah, não, Jim. Ha, se lascou, otário. Cês também vão, tá? Ah, não. Isso, vai, idiota. Tira sarro da minha cara. Nã, 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 cebola.